Irã-wa-o Irã-wa-o Irã-wa-e Irã-wa Isha-wan-lê-ta-o-shê Isha-wan-lê-ta-o-shê Ashi-ri-wa-o Kambo-titi-la-la-e-la-e Kulumbu-e-ye-o-ye-ye Kulumbu Kulumbu-e-ye-o-ye-ye Kulumbu Kulumbu-e-ye-o-ye Kulumbu Irã-wa-o 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 Irã-wa-e-ye-ye-ye Kulumbu-e-ye-ul-eed-la-wa Se lhe derrubar, se vai citar Columbo, é e o e e, Columbo 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 A Xirini, é e o atalawao Oh, como alea é, isso é boboa ninho Oh, como alea é, isso é boboa ninho Oh, como alea é, isso é boboa fã e feia Oh, como alea é, isso é boboa ninho Ae, ae, ae Columbo, oh yeah, oh yeah, Columbo